Oi, Luvin Mouris! Se inscreve no canal, curte nosso vídeo, compartilha, ative o sininho Só ative o sininho, tá? Pra você ficar sempre ligado Não nos abandone! Beijo! Vai! Oi, Luvin Mouris! Voltamos depois de viagem, né? A gente não merece Pois é, um tempinho, né? Mas voltamos com tudo Na coreografia, tipo De lúdulo Troi! Que rico dessa edição! Então começa no toquezinho Faz a licensuela Uhul! Bem resistente Depois, vai jogar A mãozinha pra baixo Pra direita E joga lá embaixo E levanta pra esquerda agora com o bumbum E gira, balança Aí no tiro de bumbum A gente vai pra frente e volta pra trás Tiro de bumbum E a ponta De novo Tiro de bumbum Tiro de bumbum Aí vai repetir Joga lá embaixo Só que vai girar agora E agora é a hora do Pam, pam, pam Tiro de bumbum Pam, pam, pam E volta pra frente Tiro de bumbum Aí daqui Ele começa a cantar A gente vai com a perna esquerda pra lado Eita menina E o pulinho Pulinho abriu Quatro vezes Aí agora a gente sobe a perna direita Aponta pra esquerda Volta pra direita Sobe e empina Isso é muito rápido Isso é muito rápido Aí daqui Prepara Aponta E é fogo Vai no toque Pam, pam, pam Gira de costas Balança e empina E siga pra frente de novo E repete Sobra, vai, vai E repete a coreografia Toda E é isso Repete ela novamente E no finalzinho fica aqui E aprendam Dance, marque a G Ativa o sininho E não nos abandona A gente abandona as vezes? Um pouquinho, né? É verdade Tô muito mal Beijo